Música Exame toxicológico é obrigatório para emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação de Motorista de Transporte Escolar. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do incidente de assunção de competência 9, a primeira sessão do STJ estabeleceu que a apresentação de resultado negativo de exame toxicológico de larga janela de detecção é obrigatória para a habilitação e renovação da CNH do Motorista Autônomo de Transporte Coletivo Escolar nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. O presidente do Sindicato dos Transportes Escolares de Brasília ressalta que a decisão vai garantir de forma ainda mais efetiva a segurança dos motoristas e passageiros. Um transportador escolar que esteja totalmente legalizado, ele tem que passar por toda essa exigência. Não só o tossecológico, mas tem que fazer a atualização dos seus cursos que é capacitado para transporte escolar. A gente pede a consciência dos pais na hora de contratar um transportador escolar que nos ajude na fiscalização número 1. Não procurar só pelo preço, mas procurar pela qualidade e se esse condutor de transporte escolar realmente está legalizado para transportar seu filho. A relatora no STJ, a ministra Regina Helena Costa, explicou que a exigência legal da realização do exame toxicológico foi trazida pela Lei 13.113 de 2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista. Segundo ela, a obrigatoriedade de apresentação de resultado negativo no teste está vinculada às categorias de habilitação e não a parâmetros associados à atividade profissional. Isso porque nas graduações C, D e E estão inseridas exigências maiores em relação às categorias anteriores, em razão das características físicas e das finalidades dos veículos envolvidos. Para a ministra, admitir a dispensa dos motoristas de transporte coletivo escolar de realizarem o exame equivaleria a lhes conferir tratamento privilegiado, em detrimento dos demais interessados em obter ou renovar a habilitação na mesma categoria D, o que contraria o disposto no Código de Trânsito Brasileiro.